Yoga. Terapia complementar para a depressão. Ainda que possamos levar algum tempo, graças à meditação e à ioga podemos aprender a relativizar nossos problemas e conseguir fazer com que a depressão seja uma doença menos devastadora. A depressão continua sendo o grande mal de nossos tempos, uma doença que temos que enfrentar com todas as nossas forças. O grande problema surge quando estamos dispostos a isso, mas nos faltam forças. Porque este é um dos sintomas da depressão, a falta de ânimo para fazer qualquer coisa. Não falamos mais daqueles prazeres que agora se transformaram em algo que já não fazem sentir nada. Mudamos tanto. Não, tudo é produto da depressão. Já pensou em complementar seu tratamento com uma terapia natural? Já pensou em experimentar a ioga? A ioga, um excelente tratamento natural. Talvez muitos possam pensar que com a ioga, chegou a solução da depressão, mas não é assim. Exatamente como os fármacos, a ioga é uma ajuda, mas não a solução definitiva. São diversos os estudos que afirmam tudo isso. Por exemplo, em um estudo publicado no Indian Journal of Psychiatry, foram explicados os seguintes benefícios da ioga contra a depressão. 1. Permite que sejamos mais conscientes de nosso estado de ânimo. 2. Permite gerenciar as emoções de maneira eficaz. 3. Seremos mais fortes psicologicamente para enfrentar diferentes situações. Estes são apenas alguns dos benefícios que a ioga pode nos proporcionar, e tudo isso em sessões curtas, de 15 minutos até no máximo 45 minutos. Qualquer um que tenha assistido pelo menos, uma vez a uma aula de ioga talvez tenha percebido, o estado de relaxamento mental e físico no qual se encontra a pessoa que acaba de praticar esta atividade. O antídoto perfeito para diversos males. A ioga pode ser usada para tratar diversas doenças, mas, principalmente, para aquelas que afetam o bem-estar físico e mental. A depressão não é só um estado mental, mas também se manifesta fisicamente. Enxaquecas, dores de barriga, palpitações. Tudo isso pode ser causado pela depressão. Praticar ioga permite lidar com todos os problemas respiratórios e digestivos que estão alertando de que algo não está bem no corpo. Não é nada mais do que uma chamada de atenção de que existe um problema que deve ser solucionado. Mas, além de tudo isso, a ioga permitirá sair de casa, interagir com o resto do mundo, ao invés de se fechar e alimentar mais a depressão. Relacionar-se com os outros, fazer algo diferente, trabalhar o corpo, relaxar e aliviar a mente, será o melhor remédio para combater a terrível depressão que está te perseguindo. Melhora o estado de humor. Quando a depressão aparece, tudo se torna escuro, pessimista. Mas, não é a primeira vez, que mencionamos que o mundo é da maneira, como quisermos vê-lo. Se está triste, tudo parecerá negativo e acreditará que tudo de ruim acontecerá. A ioga permitirá ser consciente, de que em suas mãos, está o poder de mudar tudo isso. Aprenderá a ler as emoções, e será mais consciente do que sente. Somente aproximando-se dos sentimentos, será possível começar a lidar com aqueles que são mais negativos. A ioga, às vezes, é combinada com pequenas doses de meditação, o que, sem dúvida, faz com que esta prática seja ainda mais efetiva. Nunca participou de uma aula de ioga? Acredita que não é para você. Para pessoas com ansiedade, estresse, problemas não resolvidos e depressão, dentre outros, essa atividade é ideal. Uma prática milenar que permite ganhar flexibilidade, equilíbrio não só físico como também mental, força de vontade. A ioga ajudará a conhecer a si mesmo, e a se tratar por dentro. Acorde de sua depressão fazendo algo novo, diferente, e que, sem dúvida, será muito positivo. A depressão irá puxá-lo para trás, mas não é você o protagonista. Por fim, não deixe que ela tome as rédeas da sua vida. A o que é a 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